Williams com sobrepeso, FIA negando que alguma equipe esteja burlando o regulamento de freios, Audi entregando a chave da equipe para Mattia Binotto e Ferrari com um upgrade crucial para a temporada. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, você tem cupom Ressaque F1 para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhe, tem moletom, tem camiseta, tem também polo, você escolhe o seu modelo excepcional lá no link na descrição, tem jogos e gift cards na Instant Gaming, o link está aí na descrição também, tem os grandes lançamentos, entra lá para você não perder. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, a expectativa para o grande prêmio está alta, ontem já tivemos o vídeo de horários, expectativas, previsão do tempo, aquela coisa toda, informações da Pirelli, se você não viu, veja, e já alerto que está tendo uma obra aqui na fachada do prédio, então se você escutar algum barulho de fundo, não estranhe, eu sei, eu sou perseguido pelas obras, até quando eu viajei estava tendo obra do lado, né, mas enfim, a gente continua fazendo os vídeos do mesmo jeito, mesmo com essa perseguição das obras. É um sinal de que aonde eu vou as coisas são melhoradas, tem manutenção, então não é tão ruim assim. Brincadeiras à parte, vamos começar com o seguinte, Alexander Albon falou que na Williams eles estão um pouco frustrados com o início da temporada, porque eles sabem que o carro tem potencial para marcar muitos pontos, e o grande problema do carro se chama sobrepeso, isso mesmo, o carro estaria tão pesado que teria tirado a possibilidade de conquistar bons pontos em várias provas dessas primeiras 14 disputadas. Então a Williams sabe do potencial do carro, a Albon disse que o carro por si só é melhor que o do ano passado, então eles têm uma expectativa muito melhor para a segunda parte da temporada e sabem do potencial do bólido. Se vão conseguir ou não marcar muitos pontos, sabemos que está bem difícil, né, essa briga pelas últimas duas vagas dos pontos ali, bem acirrada essa briga, nós já temos quatro equipes que praticamente vão ficar todos os grandes prêmios ali entre os oito primeiros, então a Williams vai estar brigando com uma galera para conquistar ali um décimo ou então um nono lugar. Vamos ver quem consegue levar a melhor nessa brincadeira. Agora vamos falar sobre frenagem assimétrica, pois é, o assunto está ainda muito em pauta, já fizemos um vídeo aqui, inclusive o Thiago do Fórmula 1 participou de um vídeo conosco também e falou sobre isso na análise das quatro equipes, se você não viu, veja. Só que essa mudança no regulamento técnico desencadeou uma onda de especulações relacionadas a possíveis fraudes por parte das equipes, especialmente a Red Bull, conforme citamos em vídeo recente. Contudo, fontes da FIA, conforme na matéria que você confere aí na descrição, as fontes sempre estão na descrição, esclareceram que a modificação não foi uma resposta a nenhuma prática atual, mas sim uma tentativa de prever e esclarecer as regras para o futuro em preparação para 2026. Assim, a nova cláusula visa evitar a ambiguidade sobre a legalidade do sistema de frenagem assimétricos e consolidar a intenção de proibir qualquer mecanismo que permita torque de frenagem assimétrico. Sabendo disso, nós também temos aquela velha máxima da Fórmula 1 que se negou é porque é verdade. Claro, a FIA pode estar dizendo a verdade, ela simplesmente viu um furo ali no regulamento e quis arrumar. Claro, gente, isso pode acontecer. Só que a história recente da Fórmula 1 mostra que nem sempre é isso, né? Muitas vezes você tem alterações de regulamento porque alguém estava mexendo naquilo ali. Alguém estava falando para a FIA, olha, eu vou colocar essa solução, é uma parte cinzenta do regulamento, então não tem por que você me punir. A FIA vai lá e depois muda o regulamento. É o que acontece com o DAS, com outras soluções que nós vimos aí. Nós tivemos asa móvel dupla, já tivemos asa flexível, já tivemos uma porrada de coisa que a FIA vê que tem uma brecha no regulamento, vai lá então e modifica o regulamento para evitar que aquilo aconteça novamente. Então geralmente a FIA é reativa, ela reage ao que uma equipe está fazendo, por isso fica difícil de acreditar que não tem ninguém usando esse sistema. Alguém deve ter usado ou então pelo menos mostrado a FIA a solução e aí a FIA falou, peraí, deixa eu evitar isso aqui logo e botou no regulamento. Está tendo muitos rumores de que outras equipes também estariam usando além da Red Bull, de qualquer forma ninguém mais vai poder usar a partir agora de Zandvoort e uma das teorias que estão surgindo é que desde que foi anunciada a mudança a Red Bull parou de usar e por isso ela teria perdido um pouco de performance. Se é verdade ou não, só o tempo dirá, essas coisas sempre acabam sendo esclarecidas em algum momento. Vamos agora falar de Audi. Mattia Binotto está oficialmente com responsabilidade total pelo projeto da Audi. Nós já estávamos especulando isso aqui há algum tempo, que ele chegou não para ser só mais um, mas para ajeitar a casa, até porque pelo visto estava tendo muitos problemas entre o Andrea Seidel e a liderança da Audi e também a liderança da Audi achou que o Seidel não estava fazendo um bom trabalho, que as coisas estavam atrasadas demais, não estavam seguindo o cronograma. Então agora Mattia Binotto terá um papel crucial no desenvolvimento da equipe e na adaptação para o novo regulamento de 2026. A Audi se prepara para a estreia como fabricante de motores também e enfrenta uma pressão adicional para estabelecer um projeto bem sucedido e formar uma equipe competitiva para justificar um investimento e também afastar um pouco esse fantasma dos rumores de que está tudo errado lá. Para você que não sabe, os rumores são de que o projeto Audi está bem ruim mesmo, de que o motor está bem atrasado, de que as instalações, a projeção de contratações, etc., também está bem atrasada, então eles estariam com um belo de um abacaxi para 2026, sem contar que na pista atualmente a equipe Sauber está indo mal também. A única coisa boa, positiva que eles podem tirar disso é ter mais tempo de túnel de vento, CFD, simulações, para poder mexer no seu carro. É a única coisa boa na prática, né? Porque de resto, realmente, não tem muito o que fazer neste momento. Vamos ficar na expectativa de que a Audi entregue um bom resultado. Existe, sim, uma expectativa de chegarem já chutando a porta, mas eu acho que vai ficar só para o regulamento de 2030. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre Ferrari, que na preparação para o grande prêmio da Holanda, estão introduzindo um pacote de upgrades projetados para corrigir falhas anteriores do SF24 e melhorar a estabilidade do carro. Sabemos que o início da Ferrari foi muito bom, depois caiu muito com as atualizações, até especulamos isso aqui com o Thiago do Fórmula 1 falando, será que nessa ânsia de querer atualizar o carro muito rápido, adiantar atualizações, eles não acabaram não compreendendo como funcionavam essas atualizações? Parece que é por aí mesmo. As mudanças esperadas para a Holanda incluem um novo assoalho e também modificações na suspensão traseira, ou seja, estamos falando de modificações grandes, suspensão e assoalho são sempre modificações importantíssimas, ainda mais no regulamento de efeito solo, que depende muito justamente dessas duas partes, né? O assoalho é fundamental na geração do downforce e também na estabilidade do carro, e a suspensão também é muito importante nessa estabilidade do carro, inclusive lá em 2022 já tinha muita conversa, né? Sobre assoalho e suspensão por causa de purpose, etc. Então são duas partes fundamentais. A Ferrari está correndo atrás do prejuízo, porque como já também falamos várias vezes aqui, eles precisam arrumar e compreender esse carro de 2024 para poder ter um 2025 brigando lá na frente. Se não, 2024 vai ser um período jogado fora, já que eles tinham sim a expectativa de brigar com a Red Bull, isso foi falado publicamente pela própria equipe, e também 2025 vai acabar sendo jogado no lixo, já que todo mundo vai focar em 2026. Então para você ter um excelente 25, você precisa compreender 24 e já ter as suas atualizações, seus upgrades para 25, e claro, dando tudo certo, né? Não adianta só ter ali no papel e na prática as coisas não andarem para frente. Então essa é a situação da Ferrari neste momento. Atualizações grandes, vamos ver se as outras equipes também vão trazer, na sexta-feira de treino livre eu vou trazer para vocês as atualizações de todas as equipes, e claro, quero saber a sua opinião, a sua expectativa para a Ferrari no Grande Prêmio da Holanda. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaque F1, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!